Lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Rola a bola no gramado. Gilberto recebeu o passe. Jogou! Chegou! Acerta! René! E agora? O que é que eu faço? Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Jogou na frente para ver o que dá. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Passou muito bem pelo alto. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Recuperou a bola de novo. E ele chega bem para acabar com o ataque. Procurou alguém ali na frente. Lucas. Nenê. Gilberto. Olha a batida. Vem a batida. Gol! Ele não perdeu. Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do... O Juventude. Está aberto o placar. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Olha o chute. E é gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro. Olha que beleza! Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito para o goleiro. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time. Que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Ele está buscando o jogo. E o time perde a bola no ataque. Ele mandou a bola para frente. E por aqui o juiz põe um fim na primeira parte do jogo. E o Dom espera que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Já começou o segundo tempo. Tentou o drible, mas foi desarmado. Procurou o lado do campo. Mandou ali para o meio da confusão. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem o tiro. Será que ele encontra uma brecha por ali? Tomou um tranco ali e perdeu a bola. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. João Lucas. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o passe. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. E volta a bola para o goleiro. João Lucas. Eric. Jackson. Gabriel. Vem o passe. Olhou e cortou essa bola. Alisson. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola. A batida. Defesa fantástica. Esse era aquele gol que tudo que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Buscou o companheiro. Defendeu. E mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. A pinta ao árbitro. Fim da partida. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Com isso a vitória. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Eu não sei muito se a fase é melhor do que a vitória. Mas as duas foram sensacionais. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto